O primeiro lugar, bom dia a todos. Muito obrigada por todos terem vindo. Eu apresento o Damião, que trabalha comigo diretamente aqui em Olanda. Eu apresento também o senhor Fernandes, que é um jovem que eu quis trazer para vocês aqui hoje, que é um jovem empreendedor de Angola. Então, um caso de sucesso. Meu nome é Camila, eu sou diretora da empresa Terra Brasil. Eu faço parte da Câmara de Comércio, sou diretora da Câmara de Comércio do Angola Brasil. Eu faço parte do grupo BUS, que é um dos grupos de referência de empreendedorismo mundiais. Não sei se vocês conhecem, se todos conhecem. A Câmara de Comércio também fez uma aliança com a embaixada, para que a gente possa somar todas as forças em prol do desenvolvimento do Olanda. Na linha do empreendedorismo. Por que isso? Muitas pessoas, às vezes, falam, procura um modo ou outro. E eu tenho muito isso, que na União, a gente consegue realizar muito mais. A gente não precisa se prender a rótulos, a nomes. Mas a gente precisa se prender, sim, a equipes que queiram fazer a diferença nesse país. Então, como órgãos brasileiros, nós temos cada vez... Eu tenho buscado cada vez mais essa União, para que a gente possa apresentar vantagens efetivas. E não seja só um nome, que a gente, às vezes, escuta e, às vezes, não. Não sabe se existe ou se existe, muito menos se faz alguma coisa. Não é verdade? Nós não temos, às vezes, alguns lugares que são assim? Que a gente sabe que existe, mas não sabe bem o que faz? Então, eu assumi a Câmara de Comércio a partir de janeiro deste ano. E nesses sete meses, nove meses, vamos dizer assim, eu tenho trabalhado para que a gente realmente veja um resultado a partir desse órgão dentro de Angola.